Várias instituições de governador Valadares se uniram nesse fim de semana em um mesmo propósito, prevenir os incêndios em áreas de preservação permanente, entre elas o principal cartão postal da cidade, que é o Pico da Ibituruna. Balança a reportagem. Quando o prevenir é bem melhor do que o remediar, ações conjuntas se tornam necessárias e vão direto na raiz do problema. A falta de conscientização e a mania de velhos hábitos associados à vegetação seca que resultam em destruições corriqueiras, os incêndios. A questão aqui no Pico da Ibituruna, nós temos pessoas, nós temos usuários que vêm para frequentar para o lazer, para o turismo, mas nós temos também os moradores da região. Faz-se muito necessário essa ação de prevenção para prevenir não só a questão ambiental, flora, fauna, mas como também a vida das pessoas. Nós temos essa ação de fiscalização, nós temos ações de orientação, mas nós precisamos agora colocar em prática. As pessoas precisam se sensibilizar que a questão de trabalhar o problema depois que aconteceu é algo que não está coordenando, não está legal. Nós temos que começar a trabalhar, é a prevenção, nós temos que trabalhar antes do problema acontecer. Toda a iniciativa faz parte da quarta campanha municipal de prevenção e combate a incêndios florestais realizada pelo município de Governador Valadares na manhã do sábado. O tiro de guerra, corpo de bombeiros, codema, saai, IEF, brigadiças, polícia militar de meio ambiente e a pousada se uniram à causa. Dentro dos trabalhos houve uma reunião entre as instituições, plantio de árvores frutíferas e panfletagem. Essa ação ela age diretamente com as pessoas, o objetivo é levar a educação ambiental, a conscientização que com fogo não se brinca. O objetivo da campanha, que foi até denominada pelo Tenente Coronel Luciano Bombeiro Militar, que é fogo zero. Então os incêndios florestais causam muitos danos ao meio ambiente, à degradação ambiental, que está na fauna, na flora, mas também impacta na segurança alimentar, porque reduz a capacidade do solo de produzir alimentos, além das doenças respiratórias. Então o fogo faz parte da nossa vida, é necessário fogo, mas incêndios florestais não. José Augusto Tomaz é brigadista do IEF e já participou de combates a grandes incêndios na região. Sena que ele tem medo que se repita neste ano. No ano de 2019 teve um incêndio na região da Ibituruna, começou na zona de amortecimento, na região de Derribadinha. Então foi um incêndio que queimou mais de 400 hectares de área e foi muito difícil. Mas a gente contou com o apoio de brigadistas voluntários, pessoal do Corro de Bombeiro, Polícia do Meio Ambiente. Hoje foi difícil de controlar pela altitude que estava a vegetação. A vegetação estava com mais de 1,50m de altura e o mais complicado, que não foi tão fácil de controlar, que é em relação ao acero. O acero estava pequeno, o pessoal geralmente só faz acero um por um. O certo é uma vez e meio o tamanho da cerca, então seria 4 ou 5 metros de acero. Dados do governo do estado apontam que 99% das queimadas são provocadas por ação humana. E a preocupação unânime dessas instituições é que se repitam as queimadas de grandes proporções que ocorreram na região em 2019, com prejuízos incalculáveis. A gente tenta conscientizar a população, por quê? Porque o processo de combate a esse incêndio, além de ser demorado, de ser sofrido, é custoso. A gente gasta muito para poder combater e, além disso, a gente gasta muito para poder recuperar depois, porque é um processo que demora anos, que a gente tem que investir na plantação das mudas, do cuidado dessas mudas, até essa área se recuperar. Então, é um processo que demora muito. E, às vezes, por um descuido da população que vem aqui para fazer uma visita, para conhecer a unidade de conservação, e acaba gerando um resultado desse. Sim, né? Sim, né?